Cerca de 80 trabalhadores da empreiteira Ekman, contratada pela empresa Eldorado para serviços de reconstrução do Armazém 8 do Porto de Santos, entraram em greve na manhã de hoje. Eles protestam contra salários atrasados e o não recolhimento do INSS. Não é a primeira vez que os trabalhadores tomam essa atitude. A nossa produção tentou entrar em contato com a empresa, mas não tivemos resposta até o fechamento desta edição. As pesquisas nas áreas atingidas pelo incêndio na Alemoa em Santos continuam. Em recente análise realizada na Universidade de Santa Cecília, algumas amostras de água da região revelaram que as espécies não têm como sobreviver no local. Desde o início dos trabalhos, os pesquisadores encontraram 64 novas espécies entre os peixes mortos. Algumas delas não são naturais da região. Ao todo, já são 142 espécies impactadas. E aí E aí E aí